Então, só reforçando, vai ser uma listagem única e vai ser chamado, o mediador vai chamar o nome do leitor atual e o nome do leitor seguinte. Agora nós vamos dar início ao nosso evento, meu nome é Fernanda de Sá, eu sou gerente operacional da Escortesi Editora. A Escortesi ela edita, imprime e comercializa livros em pequenas tiragens desde 1982. E hoje nós estamos aqui reunidos para o lançamento da nossa antologia Minuto de Tudo, volume 1 e o volume 2. Nesse recital é um momento especial para todos nós. A participação, como a gente já reforçou, ela vai ser em ordem alfabética entre todos os participantes pelo nome literário. Nosso mediador vai chamar o nome do autor que vai declamar no momento e já vai avisar a pessoa que vai declamar em seguida. Vou reforçar para que textos literários, o autor faça a leitura apenas de 20 linhas, algo que seja específico, introdutório e um conteúdo do seu livro, do seu texto específico, ok? E esse evento ele vai ser conduzido pela Cristiane Rezende e pelo Eliakim Mendes, ambos da Escortesi Editora. Cristiane e Eli? Olá, Fernanda, obrigada. Olá a todos. Eu queria começar dizendo que hoje estamos aqui reunidos para mais um encontro literário. Que bom que estamos aqui. Eu digo que é muito bom saber de vocês e saber daquilo que vocês escrevem. É a literatura trazendo movimento para nossas vidas. Então, que nosso evento seja grandioso e seja uma tarde maravilhosa e depois no começo de noite, né? Também muito bom para todos nós aqui, tá bom? Eu vou começar, então, chamando o Adelmo Passos e depois vem a Adriana Santiago. Adelmo? Oi, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Consegue me ouvir? Sim. Sim, Adelmo. Então, eu sou o Adelmo, eu moro aqui em Brasília atualmente e eu escrevo roteiros de TV e também literatura. Eu sou formado na área de literatura e também na área de roteiro de cinema e TV. Nessa antologia eu vou participando com um conjunto de raikais chamado Raikai de Nós. Então, é uma, digamos assim, há uma relação nos textos. O raikai é um poeminha de origem japonesa que tem três versos, sendo o primeiro com cinco sílabas poéticas, o segundo com sete e o terceiro com cinco também. Eu, como eu mandei, acho que uns quinze, eu não sei, eu vou ler só alguns, eu selecionei alguns para a gente ler aqui até para ter tempo de privilegiar os outros colegas. Então, Raikai de Nós. O primeiro é, eu canto, tu cantas, a cantar a vida vira, um coral de nós. O segundo, eu estou lendo aqui na tela acima do meu computador, então pode ser que a minha vista esteja para cima. O segundo é, em homenagem aos meus sobrinhos e as minhas sobrinhas, dois. Sobrinhas, sobrinhas, amor de pai e de ladinho, que doce carinho. Serve para tia também, né? Amor de Mãe de Ladinho. Então, eu repeti o poema na antologia para os tios e para as tias. O três que eu escolhi, o terceiro que eu escolhi foi, o sol acordou, moinho de vento e sopram nos sonhos humanos. E o outro é uma homenagem para minha mãe e o meu pai, para todas as mães e todos os pais. E é só trocar a mãe por pai, que é o mesmo número de sílaba. Eu coloquei os dois poemas, eu vou ler o de mãe. Um olhar de mãe é dengo no coração, um farol de amor. O outro é, em homenagem a quatro pessoas especiais também na minha vida, que são minhas avós e meus avôs. É só trocar avó por avô, que dá o mesmo número de sílaba e o mesmo poema. Sonhei com vovó. Bateu forte o coração. Acordei sorrindo. Vou terminando. O outro, para irmãs e também para irmão, é só trocar, né? Quatro. Maninha querida. Sem você, não sei porquê. Nada faz sentido. Cinco. Um café quentinho cheira mais que uma manhã de flores abertas. E, por fim, um super especial para meus sobrinhos gêmeos que nasceram esse ano, no meio dessa loucura que a gente está vivendo, e que é a grande alegria de toda a família. Heitor e Henrique, presentinho de surpresa. Que big, big riqueza. Então, eu selecionei esses para declamar para vocês, tá? Obrigada, Delmo. Nada. Obrigada, Delmo. Cris, deixa eu só fazer um complemento aqui, importante, para todos os autores que vão iniciar. Eu vou pedir para falarem o nome e a cidade e o estado de onde está falando, que é importante para a gente estar conhecendo um pouquinho qual cantinho do Brasil que ele está falando conosco, ok? E eu quero recortar para os autores que, ao final do nosso recital, nós vamos fazer um sorteio de três canecas personalizadas para os autores que estiverem presentes conosco até o final do evento, ok? Ok, perfeito. Obrigada, Fernanda. Agora nós vamos para a Adriana Santiago. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. O corpo não quer fechar, o mundo sem sossego vai chorar, rebento, sem sustento não pode nacer, sedento o leito de amor a esperar, palavra que venha adoçar a vida o peito, o coração implora, o mar, sereno, tão cedo irá ficar, ressaca, ondas gigantes a assustar, tempestade, quando passarás, qual dia, qual dia, a ira da terra irá passar, 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 o vento a me soprar, calmaria. Obrigada, Adriana. Os próximos agora são o Alex Windlove e Alice Castro. Pronto? Minha vez? Oi, Fábio. É isso, porque, primeiramente, boa tarde a todos, estão me ouvindo claramente? Sim. Ok, primeiramente eu me renomerei como Alex, mas aí eu vi um convite, ver o meu nome pessoal, né, Fábio, aí eu troquei, falei, está com o Fábio. É isso aí, pessoal. Meu nome é Fábio, Fábio de Marcos, eu sou de Minas Gerais, atualmente resido em Macapá, no Amapá, e escrevo, assino meus inscritos com esse seu dono, Alex J. Wildlove, porque eu também escrevo muito inglês e muitos dos leitores do meu blog é dos Estados Unidos, Canadá, então eu acabei optando por um seu dono que estuasse melhor na língua inglesa. Minha carreira literária, brevemente, é, eu tenho dois livros de poesias, um, Alucinações Poéticas, pela editora Sérgio E. de Curitiba, e o mais recente trabalho, Navegando no Rio Mar da Poesia, onde muitas poesias sobre o Amapá, Amazônia, essas temáticas locais. E finalizei o meu primeiro romance, o qual está concorrendo ao quinto prêmio Kindle de Literatura, que está à venda já no site da Amazon.com.br. O trabalho que eu vou expor aqui, são as três poesias minhas que foram selecionadas, é Andorinha Solitária, Pôr do Sol e Clamor de um Poeta. Andorinha Solitária. Eu também já fui uma andorinha solitária, voando sozinha, contra o vento frio e feroz que sopra sem piedade na imensidão gelada dos mares do norte. Eu já fui também uma andorinha, voando perdida, tentando voltar para casa, mas sem saber sequer para onde voar, tentando a muito custo resistir e não ser tragada pelo mar. Outra poesia, Cor do Sol. Nós não conseguimos nos lembrar da primeira vez que percebemos quão lindo e magnífico pode ser um simples Cor do Sol. Não é possível assegurar que seremos capazes de apreciar o nosso último Cor do Sol. Saibas que haverá um dia em que todos nós vamos olhar para este maravilhoso e inspirador espetáculo, e ninguém virá nos alertar que este será o nosso último Cor do Sol. Então, aproveite o dia. Clamor de um poeta. Devolva-me, por favor, cada uma das minhas palavras e não calhe a voz que dá vida à minha poesia. Tome de mim todos os trecos inúteis que não alcançam a minha alma, mas devolva-me agora cada verso que você levou embora. Devolva-me a minha dor e todo o meu pesar. Machuque-me com o teu amor. Devolva-me a luz do luar. Dê-me um cálice do teu mel ou uma amarga dose do teu pé. E não se esqueça, me dê também uma caneta e um pedaço de papel. Obrigada, Fábio. Nós vamos chamar agora, então, a Alice. Alice Castro. Olá, boa tarde. Eu sou a Alice, de Brasília. E eu vou ler a introdução do meu conto Quando o Homem Cresce. Ela abriu os olhos e se afastou, sentindo ainda o beijo que ganhou. Ele a viu sorrir e sorriu de volta, exalando a hortelã. O primeiro beijo a gente nunca esquece, ainda mais quando ambos mal saíram da infância e são a primeira paixão do outro. Não sabiam o que o futuro lhes reservava. E para dizer a verdade, eles não ligavam. Seus olhos de quem tem 12 anos, todos os que dirigem já são velhos, imagina pensar uma vida inteira pela frente. É um tempo que não cabe em um pensamento adolescente. A timidez no momento foi vencida pelas palavras e ele disse o primeiro, amo você. Ela prendeu o ar, não sabia o que fazer e bebeu suas palavras. Pegou pela mão e se levantou. Vem tomar sorvete comigo? Caminharam de mãos dadas, como já faziam, mas agora se sentiam diferentes. Ele havia crescido, parecia mais alto, mais forte. Ela andava mais leve, flutuava ao seu lado, distribuindo sorrisos, até o dia parecia mais claro. Passaram a tarde juntos e pouco falaram. Palavras eram desnecessárias e eles transcenderam o verbo, pois telepatia existe para casais apaixonados. Essa é a introdução. Espero que gostem. Obrigada, Alice. Alice, de que cidade que você é? Brasília. Brasília, obrigada, tá? Obrigada. Os próximos são Ana Cordeiro e depois o Barroso. Ana Cordeiro? Ana Cordeiro não está presente ou não está com o nome dela. Ana Paula Cordeiro? Não, não está, Cris. Barroso? Olimpio Barroso? Ele também não está com o nome dele. Também não está, né? Quem pode ler para nós agora é a Alexandra Jacobi. Alexandra, ok. Então vamos lá. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Bom, eu falo com vocês de Piracicaba, que significa Lugar onde o peixe para. E a minha poesia se chama Esperando você chegar. Tempo. Quem és tu? Dizem tanto de ti, não ei tanto de ti, nem os olhos vi. Meu corpo sente seus dias. Tempo. Os meninos já não são mais meninos. Tudo culpa do seu passar. Tempo. Leva uma vida para aprender como contigo lidar. Em outro momento, tu, o tempo, nos ensina como a te esperar. Tempo. Obrigada, Alexandra. Agora eu vou chamar, então, a Cecilinha de Jesus e, em seguida, a Cristiane Morbili. Cecília? Cecília Dalva de Jesus. Cecília não está presente. Também não? E a Cristiane? Cristiane Morbili, sim. Pode desativar seu microfone. Olá. Olá a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu falo de... Você está me ouvindo? Então, né? Então, eu falo de São Paulo, capital. E eu vou ler para vocês um trecho, o começo e o final do meu texto, tá bom? Chama-se gota de perfeitão. Tenho um abajur novo. E que abajur! Design moderno, material de fácil manutenção, brilho intenso, perfeito. A perfeição em forma de abajur. Assim que o coloquei sobre a mesinha, ao lado do sofá, iluminou a sala toda. Reparei, então, que as paredes estavam sujas que necessitavam de uma boa mão de tinta. Logo, resolvi a questão. Pintei a sala. Mas aí, notei que as portas careciam de um bom trato. Enganizei as portas e janelas também. Com a sala bem limpoada, as paredes, portas e janelas enormes, o piso muito gasto me saltou aos olhos. Estava em péssimo estado. Mandei refazer o sintético. Agora era o sofá velho que destoava completamente da nova atmosfera clínica. Comprei um sofá novo. Porém, logo percebi que teria que realmente trocar as poltronas já pulidas em alguns cantos. Por último, achei que faltava um tapete para deixar o ambiente mais aconchegante. Foram mais meses de trabalho e de economias até a minha sala ficar impecável, com quadros novos, almofadas e formovados. Finalmente, fiquei assim. Estava feliz, me sentia muito bem em minha nova sala de vida. Porém, se tivesse ganhado de presente a reforma completa antes mesmo de votar em mim a necessidade de mudar a sala, provavelmente não teria dado tanto valor à minha sala nova. Aquele presente perfeito em forma de abajur havia me permitido enxergar um estado, criando em mim a vontade de mudar a minha vida e projetar uma nova realidade mais iluminada, moderna, aconchegante, alegre e feliz. Incrível como uma gota de perfeição pode transformar o mundo. Obrigada, Cristiane. Eu vou chamar agora, pessoal, a Aline Assis. É, gente! Tudo bem? Muito obrigada por estar com vocês. Eu sou a Aline Assis de São Paulo, capital. Fico super feliz de estar participando desse projeto tão bacana da Escortesi, que pelo jeito deve estar dando várias oportunidades para nós, que somos escritores independentes ou não independentes. Eu escrevo por muita paixão. Eu fiz o România, que são romances policiais. Eu estou indo pelo segundo livro e também fiz o Perfumista. Se vocês depois me procurarem no Instagram, tem também o book trailer e mais algumas coisas dos livros. Então, eu vou ler dois poemas para vocês. Um deles é o afeto de mãe e o outro é emoções. É bem rapidinho, tá bom? Então, vamos lá. Minha rainha de manto amarelo que brilha no sol que só existe no meu coração. Tenho carinho que cura quando estou machucada pelas crueldades mundanas. O que seria de mim sem tua força, minha mãe? Nas águas que saem dos teus olhos me alimento e lavo minha alma. No doce aconchego dos teus afagos me faz forte para continuar a luta que travo a cada dia com os meus próprios medos. O segundo poema é Emoções. Guardo as minhas emoções bem atrás do meu coração. Vivo, existo, sofro, penso. Ora elas me fazem sentido, ora elas me enlouquecem. Cometo erros e às vezes acertos. Daí me sinto feliz, mas em tristeço. Tudo num turbilhão de emoções que crio. elas ficam desenfreadas e correm pelas minhas veias e tudo me faz lembrar você. Sinto amor, ansiedade, saudade e tudo me faz lembrar você. Eu sou a Aline Assis de São Paulo, um beijo no coração de todos, desejo sucesso e um excelente 2020. Obrigada, Aline. Agora eu vou chamar a Consuelo Pagani e em seguida a Daniela Simone Merino. Consuelo? Oi, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde, gente. Eu sou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou Consuelo Pagani Vieira Machado, poeticamente, Consuelo Pagani. Eu sou mineira do interior de Minas, Corinto, mas eu resido em Vitória, no Espírito Santo, por ocção há 21 anos. Então, meu coração é mineiraba. Eu vou falar para vocês, aí eu publiquei, eu também sou escritora de livros infantos juvenil, publiquei A Viagem da Gotinha, minha filha que ilustrou, pela Secretaria de Cultura de Vitória. Estou com vários livros na forma, Infanto Juvenil. Eu vou falar para vocês uma poesia que eu fiz no auge do lockdown, agora na pandemia. Quando tudo acabar, quando tudo acabar, vou me lambuzar de areia, sentir-me como sereia nas águas verdes do mar. Quando tudo acabar, quero brincar com as estrelas, rodopiar com o vento, tomar banho de luar. Quando tudo acabar, quero ver crianças livres, correndo em disparada, agargalhada no ar. Quero os parquinhos abertos, os pequenos nos balanços, casinha escorregador. Ouvir gritos bem felizes, meninadas saltitando, poder cheirar uma flor. Quando tudo acabar, vou ver escolas abertas, os ideais renascendo, felicidade no ar. ver sorriso de criança, a pular, fazer lambança, até o suor pingar. Quero me roçar na relva, refrescar na madrugada, acordar com a passarada, mil fragrâncias aspirar. Quero sentir no meu corpo gotas suaves de orvalho e a floresta a farfalhar. Quando tudo acabar, quero um abraço apertado, sorriso profundo e largo, e o amor a borbulhar. Quero os amigos do peito, bem por perto, a me afagar, o egoísmo acabando e o mundo inteiro a se amar. A poesia voltando, os corações se encontrando, novas flores ver brotando, tempo para o pôr do sol. Tempo para coisas nobres, para sentir a natureza, no olhar mais singeleza, e a humanidade uma só. Quando tudo acabar, quero ver vida pulsando, quero ver gente cantando, quero ver gente feliz. Quero ir para o cinema, teatro, praia, ou mesmo conhecer o meu país. Ver abertos restaurantes, lojas, bares, fervilhantes, e quero até turistar. Mas, quando tudo acabar, nesta mesma caminhada, muitos irmãos de jornada não vão mais poder sonhar. Então, antes de tudo acabar, peço a Deus que a humanidade aprenda a dura lição, para muitos bem sofrida. Precisamos de amor, precisamos de união, nova conscientização, para preservarmos a vida. Obrigada, Consuelo. Vou chamar agora Daniela Simone Merino. Daniela, você pode desativar o seu som. Ah, eu não estava conseguindo. Oi gente, prazer, eu sou a Daniela Simone Terehoff Merino, moro atualmente em Ribeirão Pires, São Paulo, que é a minha cidade do coração. Bom, eu vou ler um trecho, então, de 20 linhas do meu conto. O nome do conto é Trem da Vida. Começou com uma simples troca de olhares numa tarde quente de primavera. Íam os dois por trilhos opostos, seguindo maquinalmente e suportando, cada um à sua maneira, o serviço para o qual haviam sido designados, desde o dia do nascimento até o último suspiro. O incansável Rudolf, correndo a todo vapor pelos trilhos da esquerda, sem pensar em nada, a não ser no cumprimento ideal de seu dever. A delicada Nicole, caminhando lentamente sobre os da direita, tentando compreender o porquê de não conseguir se deslocar para fora dos trilhos, a fim de admirar os beija-flores em paz. Naquela tarde, por acaso, os dois se cruzaram em pleno serviço e Nicole notou uma estranha marca no pescoço de seu colega, a imagem de uma gaivota, gravada ali de forma profunda. Ao notar a figura tão poética em corpo maquinal, Nicole pensou por este, Nicole pensou ser este um trem diferente de todos os outros, aos quais estava habituada em seu cotidiano. e tendo isso em mente, resolveu chamar a sua atenção. Respirou o fundo, estufou o peito e remexeu suas entranhas de um modo bastante peculiar, reverberando num ruído que se estendeu por toda a plataforma e fez alguns passageiros se assustarem. É isso. Obrigada, Daniela. A Fernanda quer dar um recadinho aqui para a gente. Fernanda? Então, vamos dar continuidade com o Darlan Zurk e depois a Fernanda dá o recado. Olá, estou para aqui. Oi, Darlan. Olá. Posso começar? Pode, pode sim. Olá a todos. Meu nome é Darlan Zurk. Eu vou ler o poema Ao Senhor com Súplica. Esse é o título. Para Luciano Robson, amigo querido e debatedor teológico dos melhores. Senhor, em vales da morte tenho andado, de muitas trevas enormes tenho vivido, nem sequer o engasgo se deu para o socorrido, só um choro preso havia me confortado. Senhor, sei que é controversa sua existência, sei que são inescapáveis minhas dúvidas, enquanto luto com filosofias estúpidas, seu sacro nome e continuo em evidência. Senhor, nenhum sinal seu a mim surgiu, a esmo levanta e durma sem guiamento, nada ajuda ou cria algum avivamento, o corpo está cheio, o espírito vazio. Senhor, parece fato o amor lhe atribuído, porém, me tornei insensivo no percurso, o que era fé virou um estranho soluço e sua glória não me deixa comovido. Senhor, redobre o cuidado de sempre para as criaturas de composição vil, assuma a culpa de quem pouco serviu, reconduza os desgarrados a seu ventre. Senhor, em qualquer canto que nos veja, releve os mortais mais mesquinhos, todos como eu permanecem sozinhos, cada um como eu já anseia que aí esteja. Estou falando de Guarulhos, São Paulo. Ok, obrigada, Darlan. Parabéns, Darlan. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Sim, Fernando. Sim. Joia, deixa eu passar o meu recadinho breve. Então, só é importante reforçar para os autores falarem a cidade, o estado. Eu vou pedir a gentileza, eu sei que alguns têm dois ou três poemas, mas para escolherem um poema para fazer a declamação, ok? Então, vejam aquele poema que desejam declamar. Infelizmente, o nosso horário é muito limitado para a gente. Eu gostaria de ficar realmente e acompanhar toda a antologia se possível, mas infelizmente não é, tá? Então, reforçando, quem é poeta para ler uma única poesia e para os contistas ou textos literários também de outros gêneros para lerem um trecho específico que escolherem da sua obra de até 20 linhas. Reforçando também que ao final nós faremos um sorteio de três canecas personalizadas da Escortesi, ok? Uma outra coisa importante, Cris, eu observei que alguns autores estão apresentando os livros, não que seja nenhum problema, eu só vou pedir para que a gente faça isso com um pouquinho mais velocidade para que a gente, o nosso tempo, como eu disse, já é limitado. Então, apresento o livro, diz o título e vou pedir para parar por aí, a gente não pode entrar muito na sinopse dele por conta do tempo, legal? Mas não tem problema apresentar a capa, dizer o título e fala o seu nome, a cidade e o estado e já inicia, por gentileza, a declamação, legal? Cris, é com você para continuidade. Tá ok, obrigada, Fernanda. Então, nós vamos continuar com a Dulce Croc e depois vem o Franz Magellano. Dulce? Olá, pode desativar seu microfone, Dulce. Assim? Pronto? Ah, isso. Ok, obrigada. Meu nome é literário, é Dulce Croc, na verdade, seria Croc, porque o alemão não é O fechado, mas todo mundo fala Clá. Sou de São Paulo, capital. Eu enviei duas poesias, mas eu vou ler uma porque considero que essa está um pouquinho dentro dos sentimentos que as pessoas sentem nesse momento. difícil de enfrentar. Sama-se Risco na água, imóvel, quase colada na margem do lago azul, mimosa Sapa Rosinha suspirava ao lembrar do charmoso Sapo Simão. Enquanto a brisa noturna dançava a seu canto, Rosinha erguia, abaixava os olhos, ora para o céu, ora para as águas, a tocar as margens pulando de flor em flor, a chegada de Beto, Grilo amigo, a despertou. Isca ele, Rô, sabe, uma vez, diz o Grilo com ares de entendido, fazer um risco, riscar aonde? Riscar um risco, murmurou Rosinha. Desta vez, o Grilo foi obrigado a virar um ouvinte. Nossa amiga abriu a boca, ligou a veia inspiradora, tomou o fôlego e arrisco a vida em todos os momentos. Se risco, arrisco. Se não risco, arrisco. De preto, de branco, de amor, de afeto, de cinza, de covardia. Ao amor, arrisco a vida, ao desamor, arrisco a morte. Se todos arriscarem, virá o risco? Virá maior, menor, menos forte, mais suave. O risco dói, o não risco corói. Não há saída, não há entrada. Não há saída, não há entrada, não há saída, nem entrada. Há o risco, o risco de te perder, o risco de não te perder, o risco de estar, de não estar, o risco de ir, de não ir, de voltar, de ficar, existindo risco e arrisco. Por felicidade ou infelicidade, sem entrada ou saída, resta certeza, o risco não me abandona, segue comigo a me olhar, a me ver, perseguindo e seguindo meus passos assustados. Eis que, na encruzilhada das pautas, eu me vejo riscando e arriscando um risco sem entrada e sem saída. obrigada, Dulce, obrigada. Pessoal, deixa eu passar outro recadinho aqui para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem escrever aqui no bate-papo, tá? Que a Fernanda de Sá vai estar respondendo para vocês, ok? obrigada, Dulce, nós vamos chamar agora o Franz Magellano. Franz Magellano não está na sala. Não está? Então, nós vamos chamar o José Roberto de Oliveira e em seguida o Carlo Santana. É Santman, Carlo Santman. Então, José Roberto de Oliveira. Ok. Oi, José Roberto, pode soltar o seu som. Se você for lá no microfone, você consegue soltar o seu som. só clicar na tela vai aparecer um somzinho na parte inferior. É, estou fazendo. Só clicar nele. Ok, já. Agora ouvimos. Travou de novo, José Roberto. Agora sim. Isso, agora sim. Boa tarde, João Escortesi. Boa noite. Boa tarde, Fernanda, Cristiane, Eliakim, a todos, companheiros de antologia. Meu nome é José Roberto de Oliveira, Vitória, Espírito Santo, onde eu moro. E já participo com essa de quatro antologias. E um trabalho carreira solo lançado, registro multiforme do Sentir, pela editora Maré. E um forno aí para sair até o final do ano, pela Escortes, que é poesias e crônicas poéticas. Se alguém interessar também, pode ir ao meu blog. É meu nome, José Roberto de Oliveira, blogspot. A poesia que eu quero compartilhar com todos está na página 124 do primeiro volume, Inox, e intitula-se Inexorável Destino. Sou o tempo que não para, a vida que se esvai incontinente nos limites, em busca da vida que me lanço, sem preocupar-me como bem para se aproximar, simplesmente me deixo me levar pelo amor sem fronteiras. Cancela aberta para a invasão de toda possível ocitocina que, em harmonia com a mágica testosterona, me torna um afortunado sensual com eira e beira. Tudo isso antes que essa vida, seu corpo, seu sopro do meu corpo saia e nem julgamento dos outros mais ouvir venha e sobre o meu corpo sete palmos de chão abaixo não ouça mais qualquer crítica nem vaia, somente terra na cara caia. Obrigada, José Roberto. E agora veio... Oi? Agora nós vamos chamar o de Emerson Faria. De Emerson? Isso, pode liberar seu microfone. Emerson? Emerson? Pode recitar, de Emerson. Ele não está conseguindo liberar o microfone. Podemos ir para o próximo, Cris. Então é o Carlos Santman. Carlos dos Santos. Olá, meu nome é Carlos Seitman. E essa mensagem, essa crônica que eu fiz é para a minha netinha e eu vou, então, ler de acordo com o regulamento. senta aí. Querida neta Elizabeth Pires, já há algum tempo queria escrever algo que ficasse registrado em algum lugar, uma bela crônica para você. Não tinha ideia do que poderia grafar em quatro páginas para que, no momento apropriado, você as lesse. Poderia ser uma mensagem de otimismo, de saudade e de carinho. Talvez não. confessa-te o quanto paira sobre minha cabeça em que cenário social, político ou humano estará em 2035 e muito provável que eu já não esteja mais sobre esse planeta e não possa acompanhá-la no teu despertar para a maturidade. Embora em nossa alma os sentimentos de otimismo e de fé sejam inquebrantáveis, principalmente no começo de um ano novo como esse que entramos agora, 2020. Tomei a decisão de publicar esse ensaio literário tentando montar uma ideia do que sou, fui ou poderia ter sido. São respostas que nem eu as tenho. Busquei de todas as formas ser alguém que fosse melhor que a média. Na juventude, tropecei, avancei, temi, busquei palavras e conhecimentos para poder me auxiliar nessa jornada aqui na Terra. Na espiritualidade, pude ancorar-me e com a ajuda de pessoas e livros, fui-me impondo na marra melhorias, mas nessa minha autolapidação provoquei fissuras. Eu sou Carlos Seisman, de Avaré, Estado de São Paulo. Obrigada, Carlos. Ele aqui, você quer chamar? Agora nós temos o José Renato. Olá, boa tarde. Sou aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul, José Renato. Estão me ouvindo bem? Ok, Renato. Maravilha, João. Meu antigo poema é Sempre Primavera. O silêncio da manhã se rompe, ouços, zoamentos e queixas de um velho, enfermo, solitário e deprimido, deitado em seu leito. A presença da morte insinua em sua mente, junto com as primeiras luzes do novo dia. Ele se aflige e se atormenta com a voracidade do tempo implacável, com o significado mortal de sua existência, e sofrer nas areias movidiças da ampulheta. Sofre com a incerteza de um corpo tomado por males, dores e sofrimentos, e não resistir até a chegada da estação primaveril. Chora. E seus olhos e seus olhos úmidos ardem uma súplica efêmera. Neles, ao desejo de viver, a porta do quarto se abre de supetão, o homem se rejivesse assustado. Será a morte? Bom, vou terminar por essas 20 linhas, então agradeço, um grande abraço para todos os autores. Valeu muito. Obrigada, José Renato. Eu vou chamar agora o Kermerson Dias e depois o Luiz Mendes. Kermerson? Kermerson não está presente. Então, Luiz Mendes. Luiz Mendes também não? Não, Cristiane. Então, eu vou chamar a Maria Tarsila e depois a Mira Moraes. Tarsila. Oi. Então, olá para todos. Vocês estão me ouvindo? Olá, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, pode, pode declamar. Tá, meu nome é Maria Tarsila Ferreira Guedes, sou historiadora com doutorado em arquitetura e urbanismo pela USP, moro atualmente no Rio de Janeiro e o meu conto chama O Conto do Gatinho. É um conto que começa falando de um gato que parece viver no restaurante Mohamed Abidala e de duas amigas que conhecem o gatinho ao almoçarem no restaurante, a Tati 1 e a Tati 2. A Tati 1 adora gatos, a Tati 2 não gosta de gatos e a Tati 1 descobre que o gatinho na verdade é uma gatinha com vários filhotes. E agora eu vou ler o trechinho para vocês. Foi um final de semana que fui até a toca da bichana. Cheguei ao lugar de moradia da felina depois de pegar um ônibus em direção ao centro. Após descer do coletivo, eu andei apressada pela rua solitária que levava ao abrigo abandonado. Não havia pessoas nas ruas como nos dias de semana. Ao chegar ao local, sem hesitar, abri a porta do depósito. Não tive medo desta vez. Estava um pouco escuro lá dentro. Então, algo surpreendente aconteceu. Olhei ao redor e vi que havia dezenas de gatos, quase todos rajados. Era uma grande comunidade gatal. De repente, comecei a escutar dezenas deles ronronando, todos de uma só vez. Eu que até então não sabia ronronar, comecei a sentir uma vibração que vinha do meu umbigo. E assim, eu também ronronava. Ou será que apenas acreditava estar ronronando? Uma forte energia nos conectava, eu e os gatos. Sensação de paz e conforto logo atingiria todo o local. Observei melhor a gata-mãe. Ela ocupava uma posição de destaque. Ela era mais forte, com certeza a líder do local. Saí do galpão impressionada com tudo que acontecera no velho depósito. Aqueles gatos me deixaram confusa. Aos poucos, comecei a sentir um poder que não tinha antes. Eu passei a me comunicar com os gatos. Se por um lado sentia mais paz e harmonia por mim, por outros, recebi inúmeros pedidos. Os pedidos e o final dessa história vocês só vão descobrir lendo, porque a vida da Tati vai mudar completamente. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Maria Tarsila. Muito bom, Maria Tarsila. Obrigada. Obrigada. Pessoal, eu vou chamar agora a Mira Moraes e depois em seguida o Kermerson Dias. Mira? Mira? Olá. Olá. Está me ouvindo? Oi. Sim. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Estamos vendo a sua imagem. Então, posso começar, né? Você está sem imagem. Imagem, deixa eu ver. Está sem imagem. ai, 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 ai. Acontece. Ai, meu Deus. Ixi, minha câmera. A gente, depois volta para ela. O caso, vai para o rapaz. Mira, enquanto você descobre aí, eu vou chamar o Kermerson Dias. Kermerson? Oi, gente, boa tarde. Agora escutam. Perfeito. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Parabéns aí a todos que já tiveram a oportunidade de ver seus textos aqui. Me sinto honrado, inclusive, estar no meio de tanta gente, com uma caminhada já longa e talentosa. Eu sou de Campina Grande, interior da Paraíba. Embora atualmente mora em São Paulo, mas atualmente estou aqui devido à pandemia, o trabalho remoto, eu estou aqui com minha família, passando esses dias aqui, aqui no interior da Paraíba. E estou muito feliz, porque é a primeira antologia que eu participo, e ter recebido o livro físico, ver meu nome nele, ter um texto meu autoral, tem sido de uma satisfação muito grande. Vou compartilhar com vocês uma poesia chamada Chá de Poesia, que está no volume 2, na página 140. Chá de Poesia. Sol em ponto de pé, visita meu quintal. Pés molhados em terra, chora alecrim. Meu solo sárranca folhas de jasmim. Já pendurei cada saudade no varal. Tanto clarão em tom de canela, as palavras que me causam refúgio quebraram os ponteiros do relógio. E os teus olhos não estão na janela. O que me causa frio? Essa dor? Perdi a horas e cravos do amor. Sou, talvez, flor poética nascendo. Talvez eu roube um beijo de hortelã. Talvez o sol faça visita amanhã. O meu corpo toma chá de poesia. Obrigado a todos. Obrigada, Kermerson.